Oh, quero esquecer, eu não deixo Alguém em que soube feliz em capitão No carnaval, quero afastar As mágoas que meu samba não desfaz Pra fascinar o meu desejo Totei teu volão, não toco mais Minha piora, minha piora, vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Quero esquecer, ela não deixa Alguém em que soube feliz em capitão Minha piora, minha piora, vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Quero esquecer, ela não deixa Alguém em que soube feliz em capitão Minha piora, minha piora, vai pro fundo do baú Alguém em que soube feliz em capitão 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 Se é de mim, vou me falar Se é de mim, vou me falar Meu amor não tem dinheiro Não vai roubar pra mita Meu amor não tem dinheiro Não vai roubar pra mita Na polícia minha é isso, vem, quem vai cagar a causa pra homem é mulher Foi pelo que ela hipotera A gente foi acurdoada Hoje tá desempregado Não tem nada com o que não tem Hoje tá desempregado Por que não tem Quando a polícia minha é isso, vem, quem vai cagar a causa pra homem é mulher Quando tava mal de quita, ele foi pro camarada Hoje toca-se comida, dinheiro e roupa lavada Hoje toca-se comida, dinheiro e roupa lavada Quando a polícia vira e soube, que vai dar casa pra homem mulher Quando a polícia vira e soube, que vai dar casa pra homem mulher Que paga a casa pra um velho mulher Que paga a casa pra um velho mulher Se de mim pode falar, se de mim pode falar Meu amor, não tem dinheiro, não vai tomar pra me dar Meu amor, não tem dinheiro, não vai tomar pra me dar Tu na polícia, me é isso, homem Que paga a casa pra um velho mulher Tu na polícia, me é isso, homem Que paga a casa pra um velho mulher Quando ele pôr, ele corria, me cagou Ele hoje tá desempregado no entanto, ele não vem Hoje tá desempregado no entanto, ele não vem Tu na polícia, me é isso, homem Que paga a casa pra um velho mulher Tu na polícia, me é isso, homem Que paga a casa pra um velho mulher Quando uma bama virita, ele pôr, meu camarada Hoje tá desempregado no entanto, ele não vem Hoje tá desempregado no entanto, ele não vem Tu na polícia, me é isso, homem Que paga a casa pra um velho mulher Viva o samba, viva o choro Choro Brasil já chega no final da apresentação E a gente agradece mais uma vez A Vicência, a Arimateia e a todos vocês Estão aqui prestigiando o choro Vamos lá, vamos fazer No violão de sete cordas, Ruben França Surta, em perto do seu defeito, José Dek No bandeira, participação especialista, Ricardinho Eu que vos falo, Cavaquinho, Maíra E aqui, no espelho, vamos ler o poema Choro Brasil Lata d'égua na cabeça Papai Maria Só que eu morro e não se cansa Pela mão da criança Papai Maria Lata d'égua Lata d'égua na cabeça Papai Maria Só que eu morro e não se cansa Pela mão da criança Papai Maria Maria Eu vou lá, lá no alto, montando o tempo Lata d'égua e cada dia Sonhando com a vida no astral E acaba onde o povo se cria Lata d'égua Lata d'égua na cabeça Papai Maria Papai Maria Só que eu morro e não se cansa Pela mão da criança Papai Maria Mata d'égua Lata d'égua na cabeça Papai Maria Papai Maria Só que eu morro e não se cansa Pela mão da criança Papai Maria Papai Maria Eu vou lá, lá no alto Lutando pelo tempo de cada dia Sonhando com a vida no astral E acaba onde o povo se cria Lata d'égua Lata d'égua na cabeça Papai Maria Papai Maria Só que eu morro e não se cansa Pela mão da criança Papai Maria Lata d'égua na cabeça Papai Maria Papai Maria Papai Maria Só que eu morro e não se cansa Pela mão da criança Papai Maria 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 Obrigado.